E aí galera, é isso aí meus amigos de todos os vídeos, de todos os dias, estamos aqui com mais um vídeo, nesse vídeo pessoal nós queremos concluir alguma coisa que nós começamos a mostrar aqui e não conseguimos concluir, o pessoal está pedindo, os amigos estão pedindo, a galera toda está procurando para poder entender melhor, é o seguinte pessoal, nesse vídeo nós estamos mostrando como fazer a limpeza dentro da máquina, no outro vídeo tiramos o batedor, deixamos sem o batedor e agora queremos concluir mostrando para vocês como fazer a limpeza, e essa limpeza para fazer tem que tirar o tambor aqui, tem que tirar esse cesto da máquina, então nós vamos pegar uma chave 13, essa aqui, uma chave L13 e nós vamos tirar um pouquinho aqui tá pessoal, algumas coisas que é interessante, tirar para poder mostrar para vocês, olha aqui, nós temos ali dois parafusos, gente isso aqui tem que ter um pouco de força, não é uma coisa tão fácil, mas você querendo fazer, você faz, nós temos que usar essa chave aqui para afrouxar esses dois parafusos aqui ó, de chave 13, aí você afrouxa um pouco e depois você bate ele, vamos lá, vamos tentar fazer isso, para depois, para depois nós poder tirar esse cesto, para mostrar para vocês, para mostrar para vocês como fazer limpeza embaixo do cesto da máquina, certo, nós vamos tentar conseguir agora, tudo bem pessoal, vamos botar força aqui, tem que botar força, não é fraco não tá pessoal, é forte mesmo, aqui o negócio é pesado, você tem que afrouxar um pouco esses dois parafusos, se caso vocês for tirar em casa, esse parafuso aqui ele tiver apertado demais, então você vai, aperta um pouco, um pouco para tirar, um pouco para apertar de volta, um pouco para tirar, um pouco para voltar, para que você possa não quebrar o parafuso, tá pessoal, faz isso aqui ó, vai afrouxando, levanta, mesmo que esteja firme, tá, porque se você pegar firme, é só levar para frente, querer insistir que ele saia, se ele tiver muito apertado, ele vai quebrar, então você tem que mexer um pouquinho para frente, volta para trás, olha, esse aqui está fácil ó, o primeiro foi difícil, quando está fácil, não precisa isso não, tá, é só afrouxar, agora quando está difícil, que você vê que não quer sair, leva um pouco para frente, um pouco para trás, se não você insiste demais, e você quebra o parafuso, tá, se quebrar ali dentro, aí você vai ter mais problema ainda, então vai devagar para você não quebrar ele, isso aqui faz muito tempo, muitos anos, deve ser, que não foi tirado, porque essa máquina, não é uma máquina tão nova, ela é uma máquina muito boa, mas, já é um pouquinho antiga, né, das eletrolux, das máquinas mais, grande, mais forte, mais pesada, né, olha aqui, agora bate um pouquinho para afrouxar essa cunha aqui ó, que não é difícil também, né, olha aí ó, agora sim, só que para tirar isso ali pessoal, nós temos que levantar essa parte aqui, tudo bem, vamos lá, vamos encarar, agora, nós vamos tirar aqui atrás, eu vou virar para cá para vocês verem, aqui ficou fazendo sombra, né, tá, vamos fazer o seguinte, para mim poder mostrar certinho para vocês aqui pessoal, nós vamos virar aqui um pouquinho ela, aí ó, temos aqui alguns parafusos aqui atrás, ó, um, dois, dois parafusinhos, esses parafusinhos são de chave de um quarto, é aquele canhãozinho pequenininho, né, então nós vamos pegar ele para tirar para vocês verem, essa chavinha aqui trabalha demais, é um quarto, né, esse aqui é de um quarto, não se chama de pito, nós chamamos o canhãozinho aqui, não sei porquê, né, mas aprendemos assim, olha aqui, é um monte de chave para o vizinho do canto, e vocês estão me acompanhando, e eu peço que a galera aí dê seu like, tá pessoal, ajuda o canal aí, dá seu like, compartilha com outros amigos, com as redes sociais, pode compartilhar com todo mundo aí, que eu vou agradecer, só o que eu vou fazer é agradecer a vocês, dizer muito obrigado mesmo, de coração, então, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, compartilha, se inscreve, arruma mais inscrito para nós, ajuda o canal galera, para que o canal possa melhorar, tá, então vamos lá, olha aqui, agora, tirei, então vou virar essa, essa parte aqui para baixo, com cuidado, tá pessoal, com cuidado, para não danificar a máquina, para não prejudicar a máquina, a máquina é tudo para nós, é importante cuidar dela, agora, o que que nós vamos fazer, vocês veem que tem essas molinhas aqui do lado, ó, essas molinhas, né pessoal, então nós vamos tirar essas molinhas, vou soltar elas, vou soltar elas, eu estou vendo aí que não tá tão claro assim, né pessoal, tá um pouco meio embaçado, então eu vou trabalhar com uma mão só, mas vou clarear aí, para ficar mais bacana aí, para vocês verem melhor, então pessoal, eu agradeço mesmo, vocês aí que estão se inscrevendo no canal, que estão compartilhando meus vídeos, que estão, que estão, deixa o seu like, aí é muito bacana entre vocês, é muito bacana, olha aqui, vou clarear um pouco, para vocês para enxergar melhor aqui, ó, tá, aqui tem a molinha, temos que tirar essas molinhas, isso aqui eu tiro com a mão, tem gente que precisa de uma chave, defenda, né, mas eu tiro com a mão, geralmente, pessoal, tá, pego com a unha aqui, ela vai saindo, vou tirar desse lado aqui, que vai ficar mais fácil, né, olha aí, se você tiver o jeitinho, e tirar ela com a mão, é uma beleza, daí você não força muito também, né, olha aqui, ó, vou pegar com duas mãos agora, e vou tirar, fácil, uma já saiu, agora eu vou tirar aqui do outro lado, porque para você tirar o cesto, você sempre precisa tirar essas molas, tá, pessoal, para tirar esse tambor de dentro, você precisa tirar essa molas, se não tirar, você não consegue tirar, porque ele está segurando nas travinhas do tanque, então vamos lá, apertado, isso aqui não é, está saindo, aí, saiu, já saíram duas, né, agora eu tenho mais duas, do outro lado aqui, só falta uma agora, pessoal, está saindo todas, elas são meia, até que as molas são novas, elas são meia ruim de tirar, né, porque isso aqui pode ser mola nova, né, que alguém colocou há pouco tempo, então elas ficam mais fortes, saíram todas, saíram todas, agora, o que nós temos que tirar, é, essa aqui é a braçadeirinha da mangueirinha do nível de água, tá, isso aqui não pode perder, se perder tem que trocar outra, a gente tem aqui, né, então agora, pessoal, eu tenho que tirar aqui, em volta do tanque, olha aqui, tem essas orelhinhas, dá para colocar a mão por baixo e tirar ela, tá, você coloca a mão, força um pouquinho, e ela vai levantando, vai dando esse estalinho, aí você vai dando a volta, em volta toda da máquina, fazendo, tirando todas elas, tirei outra, olha aí, elas vão saindo tudo, agora, tem outra aqui, quando cada estalinho que dá, é uma que está saindo, tá, pessoal, porque elas tem umas travinhas, elas ficam muito firmes, já saíram quase todas, eu sempre digo para vocês, quando tirar, essas peças, se caso você não sabe, exatamente a posição de colocar, então marca, faz isso aqui, marca aqui, marca na caixa da máquina, usa a caneta, tá, no cesto não adianta marcar, porque ele gira, tá, então não adianta, tem que marcar aqui, tá, para saber a posição, depois você monta ela, com essa mesma ligação, com a tinta da caneta ali, então, quer dizer que não é fácil, não é fácil esquecer, porque se você não marcar, algumas pessoas esquecem, vamos lá, olha aí, está faltando só uma agora, pronto, tirei todo, essa moldura galera, dói os dedos, mas você aí, que é esperto, inteligente, se cuida, para não se machucar, trabalhe com cuidado, para não se machucar, agora pessoal, vamos à parte pesada, vamos tirar esse cesto aqui, vamos ver se vai sair de boa, ou não, porque tem muitas vezes, que ele não sai de boa, eu estou batendo, não estou, essa batida é para afrouxar ele, porque ele está, bem travado, com o tempo, isso aqui endurece, fica terrível, então, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue, entortar para um lado, e para o outro agora, entorta para lá, entorta para cá, com força, tá pessoal, bota força, não tem perigo não, a máquina é resistente, coisa que faz aqui, aí já afrouxou, agora, como ele afrouxou, você pode tentar erguer, vai rodando e erguendo, vai rodando ele para um lado, e tentando levantar, para você ver o que tem embaixo, se tem sujeira, se está entupido, se tem uma peneira ali, que é uma espécie de filtro, que costuma estar entupido de sujeira, olha aí, algumas delas, tem uma espécie de uma peneirinha, que já tem outras que não tem, essa não tem, essa aqui só tem sujeira, sujeira tem demais, está virado num atoleiro aqui, e a sujeira é barro pessoal, é lama, é que muita roupa, vem suja para a máquina, bem suja, tem roupa que vem quase limpa, e outras que vem feio, então vamos ver, o que dá para fazer aí, para dar uma boa limpada aí dentro, para tirar um pouco pelo menos, da sujeira, porque tem bastante, está uma lama aí pessoal, eu vou passar um pincel, alguma coisa aí para nós ver, se sai um pouco, ao menos um pouco da sujeira, nós temos que tirar, para mostrar, para ensinar, explicar, para que as pessoas entendam, e saibam como limpar a máquina, não é uma tarefa, tão difícil, mas também nem tão fácil, para tirar um pouco do menos, e para que as pessoas entendam, e isso é uma coisa importante, e isso é uma tarefa, para que as pessoas entendam, e não tem mais traseira, ou seja, é uma tarefa, e ela tá com muito barro dentro só muita lama né vocês falando pode ser né muita lama então eu vou passar essa esponja para ver o que é que sai né dá para ver claramente pessoal que ela tá cheia de barro barra e lama né é bastante chega vindo na cara da gente que é muita lama isso aqui vai depositando com o tempo o tempo de uso né e é muita lama é assim pode só aqui ó vai usando a máquina bastante usando a máquina isso aqui vai subindo né você vai lavando a roupa e essas coisas aqui isso aqui em volta o meu falei tudo isso que vai caindo dá uma olhada aí falei toda essa coisa que vai caindo isso aqui é tudo mano sujeira depois vai subindo para roupa você quer lavar roupa que ela limpa não que chissá coisa acontece né e é bastante terra aí pessoal tá ficando limpo dá uma olhada quantidade de terra isso aqui vem tudo para sua roupa depois vem tudo para roupa e muita sujeira e muita sujeira e vou tentar pegar com a espuma com a esponja dá uma olhada aí pessoal é incrível vou jogar lá para fora porque aqui não dá para soltar olha a quantidade tudo isso aqui ó isso aqui vai para roupa depois vamos jogando fora agora vou passar um pano molhado aí dentro para juntar o restante dessa poeira pelo menos uma parte né olha aí pessoal diferença e agora você consegue enxergar o fundo da máquina e não o barro olha aí ficou legal pronto tá ok agora sim olha quanto saiu no pano aí ó agora nós vamos fechar vou montar ela de novo e isso quer dizer para vocês que é facinho de fazer em casa não precisa ter nenhum medo de não conseguir fazer em casa porque se acontecer de você tentar fazer e não conseguir senta em contato comigo de ensino explico vou te dando ideias tá ok mas tem que ser assim galera pelo whatsapp que daí eu consigo te responder não adianta não adianta colocar nos comentários no canal que eu não vou conseguir te responder porque é muita gente certo muita gente não consigo responder então aí no whatsapp é mais um pouquinho mais fácil e quando for apertar isso aqui vocês tem que se você tá fazendo em casa que não é o técnico vai fazer cuidar para que essa essa peça aqui ó essa peça aqui ó quadradinha fique bem onde é que tem aquele entalho de querer corte tem o de um lado do eixo que tem um quadradinho tá e ela dá certinho dentro daquele quadradinho se ficar fora vai ter problema então tem que fazer ficar esse quadradinho bem certinho dentro do recorte que tem um lugar que tem um lugar para ele uma fenda já feita para esse quadradinho certo se não pode deixar fora dali se ficar fora dali o cesto vai rodar vai sair do lugar você vai ter problema com a sua máquina infestável está bem certinho isso aqui tá certo você faz em casa tenta fazer certo vamos apertar tem que apertar bastante se não apertar bem olha certinho colocado sem problema agora vamos pegar aquela moldura ali essa coleira aqui ó vamos ver o lugarzinho marcado ó aqui com a tinta da caneta aqui e ali vai ficar bem certinho no outro para que as travinhas de todas certas aí você vai apertando em volta ela encaixando olha aí tudo certinho e fácil para colocar é bem mais fácil tudo encaixado tem que cuidar para não ficar nenhuma fora certinho certinho agora vamos colocar o batedor esta peça esta peça para tirar também foi ruim agora para colocar vai bem tá encaixado agora vamos colocar a parte de cima usando nossa chave comprida aqui pegar o parafuso e levar pressionado junto já aí agora é só rosquear aqui ó agora é só rosquear aqui ó pronto pronto agora o filtro pronto pronto e agora pronto vamos colocar a tampa vamos colocar a tampa mas antes de colocar a tampa vamos colocar a mangueirinha do nível de água ou seja ou seja a mangueirinha do preço estátua se ela não for colocar se ela não for colocar quando for querer de coisa não pode estar quebrada não pode estar furada tá ok tá ok aí pessoal agora sim agora a gente pode fechar ela pronto feita a limpeza é assim galera que faz a limpeza embaixo do cesto da máquina tudo bem muito obrigado deixe seu like se você gostou e até o próximo vídeo ah não esquece se inscreve no canal toca o seu dedinho aí se inscreve tá ok muito obrigado